Fala aí galera, beleza? Tamo aí ó, Petrópolis, Itaipava O Oktoberfest tá de volta hein Show Vamo lá, aqui no Parque Municipal de Itaipava Vamo lá Vamo lá Salve Maria Carmo, beleza? Beleza Flo... Vamo lá Não sabe que pe quiserem morrer Vamo lá Vamo lá Que Hindi Manda Ideio Coca e salve flores do campo beleza e saiu ali e aí na pista deve beleza mano vamos junto aí uma companhia essa festinha de perto aí show tá pingando aqui viu não vai pra frente não acho vai abrir só o carro tá ligado aqui ó o que que eu falei para meu fã ao ao hoje o uber é assim meu fã aí ó e aí filipão é o passageiro número um do dia e o meu fã é hoje a dinâmica vai ser top ó o filipão aqui tá sol cara vem pra cá ó aí tá aí pava aí ó só o reinaldo boa tarde beleza Tá uma bandinha já de coisa italiana e alemã tocando lá, hein? Vamos preparar aqui a máquina já, ó, que vai ser o Uber daqui a pouco, hein? Aguenta aí, gente, aguenta aí que nós vamos lá embaixo. Ah, mas pra cá o tempo tá meio esquisito, ó. Tá meio fechado e pra cá que tá azul, ó. Aí, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. 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 Tá vendo? Ó, ó. Ó. Vamos lá, vamos lá. A gente vai sair com o salão de muito elevado. Deixa eu olhar, cara. É pesado. É pesado. Olha o sol vim saindo aí, ó. É, galera. Vamos deixar no like aí, ó. Hoje a princesa tá na pista, hein. Vamos lá, gente. Vamos deixar no like aí e vamos descer, hein. Vamos descer a rampa ali da festa. Ó, tá no Stink, ó. Tá na beca. Vamos ver, vamos ver. É. 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 É, merda. Vai passar lá o olho pra hoje. É. Só vicio, beleza? Deixa eu filmar que vai dar vídeo pegadinha Vai dar vídeo pegadinha isso aí Fez a revisão do freio Isso aqui tá atrapalhando meu pai aqui Vamos lá gente, vamos ver essa oktoberfest aí que o pessoal tanto tava falando Hoje é dia 19 Aí vai ter Tocaia Às 8 Pô demorou pra caralho galera Puta que o pai É, eles botam logo pro final mesmo Aí galera, a banda Tocaia é top hein Vai tocar aí no finalzinho hoje, às 8 da noite Vai ter duas horas agora, Pedro Ribeiro É um samba Olha aí, que maravilha Dia 24 também é maneiro, baile do Zen Dia 24, 25, 26 Olha o Jonathan Francisco aí É, hoje é diferente É, hoje é diferente Não só pô demorou pra caralho homem As 21h, capital elétrico. O capital elétrico é um amigo Neto Real, empadrilhado e capital inicial. No princípio, o estado é muito capital. 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 Olha o seu nome. Olha o seu nome. Ae galera, chega mais, chega mais, hein? Olha os food trucks aí, olha. Olha os telhazinho de comida. 2 horas agora vai ter show, hein? Vai ter um sambinha agora, hein, gente? Tá não, mano. 8 da noite vai ter banda tocaia. Cadê o Felipe? Ô Felipe, bora, mano. Banda tocaia aí, ó. Aí, meu fã, os pneuzinhos pra botar no carro, ó. Aí sim, hein, mano. Aí você não gasta rápido, não. Opa, um abraço aí pra irmã Solange do Luciano. Um abraço aí também, Luciano. Tamo junto, meu irmão. E aí, Ju. E aí, Ju. Beleza. Salve, Gustavo. Olha as cervejarias aí, ó. Do Zebra, o Ponte, o Odin. Aí já me fudeu. Olha os direitos autorais já entrando aí, ó. Olha a plaquinha aí, ó. É, meu fã, botar uns pneuzão de trator lá no Uber lá porque tá foda, hein? Olha a pele. É, meu fã, beau. Uma velha. Bonita. Tem, tem. É, é, tem. Qualidade? Aí a gente vai deixar o trator aí já faz isso, né? É, vai, vai. Ah, eu também sistemas aqui. Quatro, três, quatro. Tem, com, com, com. É, tá? Uma parola aqui mas, né? É o menino que os reis não. Isso ai Olha o bebezinho Viu? Não Olha ali Ah ali? Só que dali tem cabelo pra caralho Mas tem cabelo pra cacete Mas tem cabelo pra cacete Vai quebra aí Vai quebra aí Vai quebra aí Só que tem cabelo Vai quebra aí Vai quebra aí Minha mãe tá com medo mesmo Isso ai Bem Viu? Viu? Vamos, o palco é de frente, vamos lá, vamos lá, vamos lá, tira a motila. Segura rapidinho. Deixa a bolsa ir. Veja, tem que ver. Ah, olha, sai o pessoal do banco. Vai estar, o local e sete para a moto. Vai vir aqui. Veja, sei que não vai vir aqui. Vai vir aqui. Olha, vai vir aqui. Olha, tem barba na barba. Não vai vir aqui. Eu não tenho que ver aqui. Não vai vir aqui. Ninguém vai vir aqui. Música Eu vim com a bota certa Eu vim com a bota certa Música ao vivo, agora vai ter samba Música ao vivo, agora vai ter samba Música ao vivo 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 Boa, foda. E aí, Deide, beleza? E aí, Sim. Alô, 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 alô... Alô, 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 alô... Alô, 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 alô... Alô, 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 alô... Alô, 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 alô... Magana Perdoa É no parque de exposição de Itaipava, mas é aberto ao parque municipal. Pode, pode, se esparir, o rindo e se ver. Uma parte de amor, o amor de coração, o que eu posso entender. Que a nossa audião, oliva, da gente acaba pra sempre. Daíba, de dormir e se sentir. Oliva, da gente acaba pra sempre. Daíba. Série, solidão. Eleição é失en Grass, só me dica creTy. Ele. Ele, 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 ele. Acredira Brasileira, pra sempre. Est certa forma, ora pra sempre. Não sei como aconteceu Pra tudo pra saber Onde você se esconder Porque eu me inscrevi Uma canta de novo Não sei como aconteceu E vai causar um milhão O molinho da terra Pra gente acabar com a cem Aí o doé Se depender de novo Lista Quer tomar cerveja? Quer tomar cerveja? É pra não tomar aqui Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Eles estão paracinados Rapazinha, a casa está com fome, calma Você ri da minha roupa Você ri da minha pele Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso Eu tenho certeza, eu acho que estou aqui Eu acho que prefere te dar barra Viver Ou assim? Eu acho que não sei como funciona Você tem que ter um cartãozinho E esse cartão você bota crédito Aí como é que faz? Tem que ter um cartãozinho Tem que ter um cartãozinho Tem uma taxa de 5 reais Quando você poder bomber ele no caixa Você pega esse cartão de volta E aí Aqui é só cartão E o caixa que você quiser regalhar com dinheiro Você vai lá Pode me chamar que eu souber É 1, 2, 8 3, 4, 2 9, 6 9, 6, 7 5, 8 E o seu nome? É, Joana É, FH J, O, L, A PH É, PH Pode botar 3 Pode ser aí Pode botar 3 Então Eu tenho uma bolita de crédito pra ter o cara de barriguinha, a gente tem que dar aqui recarrega Beleza, valeu, cuidado, tá? Aí tu recarrega aqui e tu vai passando, entendeu? Pra comprar? Aí depois tu deixa até o dinheiro aqui Não, cara, tu vai pagando e vai até o crédito Se fosse ser limite, eu estou lá no meu povo E tu vai te amar pra garante É um exemplo da dignidade Nós nos ajudamos a sofrer E recarrega nossa identidade Leva a dor e a paz e o tempo É um momento pra mim, é teu assombro Pode se compreende, não vai nos sentenço Se fosse algo, tem dor, não vai E quem cedo aqui não quer Segura aí que eu vou lá pegar Segura aí que eu vou lá pegar Com a genocidade que ele mora Temos agora a noite E nos encontrassemos Certo real! Cando assiste nós O que? Cai Cando assiste eles a mulher trocando o menino e filhinho também olha as coxas deixa aqui deixa aqui, vai pegando os outros cedados vou pegar duas a bicicleta olha que legal parece o berço d'alice olha lá mãe olha parece a Gabi deve ter o que? uns 4 meses só não fica nem em pé não fica nem em pé não fica nem em pé sozinho o que é? samba é bom demais né samba do Kid Rock esse foi um samba rock né ritmos brasileiros tudo junto prazer imenso de estar aqui fazendo a sessão pra vocês bom demais ele é cirurgião não, ele é anestesista pra todas as mulheres presentes acho que ele não me conheceu não faz tanto tempo é 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 Não! Não! Vai no cabelo No esteticista Valeu para o cabelo Que a vitória Saca! Eu adoro por um ativo Vem aqui O casal Esse carro Esse carro é eletrônico Você quer ver o cachorro, a labradora, puxando o velho pra passear? Puxando mesmo. O velhinho tava com a labradora ali, filhote, ela agarrava assim na colheira, puxando ele pra passear. Que maneiro. O velhinho do Felipe, que é o velho pra não, era diferente né? Eu acho que era isso mesmo. Eu não achei que era um motel nesse negócio, foi né? Mas aí tinha um bar grande, e aí tinha um menor... Olha, olha, olha... Essa gástica agora é de montar um esquema diferente, agora tá pra cá, tá vendo? Mas eu lembro que vinho no meio, né, de fora a fora. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é o seu vento no dia. Felicidade é sentir o seu dessa flor. Felicidade é saber que eu venci o amor. 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 Eu não gosto de felicidade. Felicidade é sobre o povo. É o lado o sol do Caetano, Galera, vou dar uma saída aí, daqui a pouco eu volto, hein, valeu? Vamos junto aí, daqui a pouco eu tô de volta. Valeu, um abraço aí, daqui a pouquinho eu tô de volta na pista, hein?